Ai como tu tem sorte, as tuas hortaliças são lindas, tuas plantas flora sempre, aonde tu bota a mão fica tudo verdinho e bonito, sorte, sorte é o nome do esforço que o preguiçoso achou no trabalho dos outros, vai acordar cedo não, vai olhar o vaso, vai regar, vai limpar as folhinhas aqui, vai botar ela para pegar o solzinho, vai ter o cuidado, vai fazer o adubo para alimentar ela, para ficar bonita assim, vai trocar de vaso, a raiz apodreceu, vai fazer com que volte a raiz normal, tu vai ter de arrumar a garrafinha, vai ter de botar a tua mudinha, vai ter de ficar aguando, vai ter de ter amor, dedicação, querer de verdade, não é só olhar porque a do fulano está bonita, eu vou fazer e vai ficar igual e vai fazer de todo jeito, que tem de ter um bom substrato, tem de ter uma boa drenagem, tem de ter bastante cuidado, para ela ter o resultado assim, então sorte, sorte não meu amor, é você fazer, você consegue do mesmo jeito ou até melhor ainda.